Olá, amigos da Boca News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer a vereadora eleita à Câmara Municipal de Santos, ex-prefeita, ex-deputada Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores. Inicialmente, vereadora, eu gostaria de cumprimentá-la pela sua eleição, pela expressiva votação obtida superior a 8 mil votos para a Câmara Municipal de Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Ô Chico, quem agradece sou eu, essa gentileza de a gente poder conversar, mas principalmente a possibilidade de conversar com os seus, os nossos, telespectadores, internautas. Amigos internautas, né? Internautas, obrigada. Então, eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista, vereadora falando exatamente a respeito do novo mandato, uma nova Câmara, uma Câmara com dois terços dos vereadores constituindo um grupo, um grupo visando a mesa diretora, e esse grupo, a senhora integra esse grupo, aliás, a bancada do PT apoia esse grupo liderado, e que vai indicar provavelmente o vereador Adilson Júnior, do PTB, mas que já foi do PT, como futuro presidente da Câmara Municipal, para um período que certamente será, vereadora, muito difícil diante da crise econômica, das dificuldades financeiras, inclusive para o poder executivo. Aliás, nesse aspecto, diante da reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, qual é a sua expectativa em relação a essa nova gestão e também a nova legislatura aqui em Santos da nossa Câmara Municipal? Bom, Chico, acho assim, esse grupo de 14, que você já resumiu bem, ele foi se reunindo, eu chamaria que houve um consenso progressivo da parte do Partido dos Trabalhadores, representada por mim e pelo vereador Chico do Cetaporte, Francisco Nogueira, nós fizemos um documento que foi elaborado pela executiva do nosso partido, oferecemos àqueles que estavam fazendo as conversações, particularmente o vereador Adilson Júnior, para submeter as nossas metas, as nossas ideias, insistindo principalmente na independência, autonomia do poder legislativo, participação popular é imprescindível e também a transparência. Foi aceito, esse documento foi aceito, acabou fazendo parte de uma plataforma destes 14, eu acho que essa politização para avançarmos na democracia e eu insisto na autonomia do poder legislativo foi muito positivo e agora vamos iniciar uma legislatura com independência e principalmente colocando as pessoas dentro da casa, dentro da Câmara, para que elas façam as suas reivindicações para além do corpo dos 21 vereadores. Você fez uma outra pergunta muito interessante, você perguntou sobre o executivo, eu diria que... A sua expectativa com relação a essa nova gestão do prefeito Paulo Alexandre diante da crise econômica e de tantas dificuldades financeiras. Eu acho que vai ser uma... quatro anos de mandato muito difíceis, porque já está, parece que é 21, 22% de comprometimento com dívidas, dívidas públicas, que o orçamento já tem, já estamos vendo as outras cidades aqui do nosso entorno sem coleta de lixo, aliás... Isso é gravíssimo, seríssimo. Seríssimo, seríssimo. E nós sabemos que já há muitas situações de penúria dentro da prefeitura, desde a caixa de pecúlios ao pagamento de credores e posições políticas e compromissos que o prefeito, ao longo da sua vida e também na campanha, acabou fazendo para se reeleger. Acho que não será uma vida fácil. Mas a Câmara tem que dar, quero que isso fique bem claro, as possibilidades da cidade melhorar sempre. Isso não quer dizer ser subalterno ou estar agachado ao Poder Executivo. Isso não pode acontecer. Até porque o papel do Legislativo é de trazer a discussão, colocar luzes sobre as diversas situações que a cidade enfrenta, isso não só em Santos, em qualquer Câmara, em qualquer poder, em qualquer país, para que o Executivo esteja, mediante a opinião das forças partidárias, possa tirar uma meta, fazer um eixo comum e assinar aquilo que for melhor para a cidade. Então eu diria esta harmonia da relação política, o que não quer dizer em nenhum momento ficar submisso. De subserviência, embora a vereadora me permita, a nova Câmara, 21 vereadores, 19 fazem parte da base aliada do prefeito Paulo Alexandre, do arco de alianças na última eleição. Apenas dois vereadores são genuinamente de oposição. A bancada do PT, a senhora, e o vereador Francisco Nogueira, o Chico do Setaporte. Como uma Câmara com esse perfil, com essa composição, pode ser de fato, efetivamente, vereadora, independente e autônoma? Chico, cada momento das nossas vidas, para além da política, é um momento. Sim. Nós sabemos que há uma frase famosa, que é o homem é ele e suas circunstâncias. Ortega e Gasset. Ortega e Gasset. Ponto. A candidatura desses 21, mais ainda, ocorreu, as candidaturas acabaram ocorrendo no determinado momento da vida das pessoas, da vida política do país, do mundo. Imagina, Trump não tinha sido eleito, veja só. E agora temos essa realidade e a realidade da nossa cidade. Eu não acho que a oposição, ela seja numérica. A oposição tem que ser de ideias. Alguém pode ser da base do prefeito, naquele momento, mas não ser mais em função de determinada situação, de determinado encaminhamento que o executivo possa dar e aquele vereador não concordar. Das circunstâncias. Das circunstâncias. Mutatis, mutantes, em bom latim. Sempre se muda. Eu acho que a discussão, ela pode até, do meu ponto de vista, não ser ganha por aquilo que eu acredito, por aquilo que o Chico acredite, mas pode ganhar luzes e acumular informações para outros passos. Porque é assim que a vida é. É assim que a vida é. E é com isso que eu vou para a Câmara, com essa sabedoria que você, meu amor, me ensinou a ter, desde que eu fui vereadora lá em 1982. A primeira vez. A primeira vez. Agora, vereadora, já para o terceiro mandato, hein? Terceiro mandato com a vereadora. E o PT? Porque o PT vive um momento muito difícil, diversas lideranças até definem que o PT vive um drama. Você não concorda? Quer dizer, o que será do futuro do PT? Olha, eu acho que o futuro do PT, ele está acoplado a várias situações. Circunstâncias envolvendo o Lula. O que é que vão fazer com o Lula? Vão prender o Lula? Ele se esfalfe em informar, em dar questões. Semana passada, por exemplo, eu estive em São Paulo para o lançamento de uma campanha chamada Por um Brasil Mais Justo para Todos e para Lula. Muitos juristas, muitos artistas, um delicioso, uma chamada musical ancorada pelo Chico Buarque, muito linda, feita em preto e branco. Artistas nos depoimentos e esse pequeno esquete, chamemos assim, ele foi feito pela Cuca, Cérvulo da Cunha, minha amiga, filha do Cérvulo, entendeu? Que está indo para a Índia novamente, ela é saltitante na vida. E nós saímos, foi muito concorrido, e nós saímos com a certeza de que nós temos uma grande campanha para a não perda de direitos adquiridos, não só de trabalhadores, não. De cidadania, de conquistas que foram acumuladas e que o governo atual, o governo federal, que eu chamo de ilegal, porque não entendo que não foi correto o que aconteceu, ele acaba baixando ameaças para aposentadoria, ameaças de não termos investimentos durante 20 anos para a saúde e para a educação, vender o nosso petróleo, o nosso pré-sal para as nações estrangeiras, e claro, uma grande briga dentro do PSDB para ver quem vai ser candidato à presidência. O Serra quer, vê lá, o Alckman quer, vê lá, quem mais quer? O Aécio. O Aécio quer. E o nosso, aqui, para não sairmos da nossa vizinhança, o Márcio França quer. Então, muita coisa a ver no nosso quintal. Fora isso, as relações internacionais, o que Trump vai fazer? Vai cortar relações de trocas comerciais com o Brasil? O que vai fazer com a China? Política protecionista, né? É, a confia política protecionista, é, o que vai acontecer? Complicado. Voltando para cá, acho assim, o PT tem que tomar algumas decisões que envolvam a sua caminhada política e tirando pessoas que erraram dentro do PT, tudo aquilo que o PT coloca como meta política, eu tenho concordado. E a refundação da PT? Isso aí que eu ia falar. Há alguns anos atrás, o Tarso Genro, que está à frente de uma corrente chamada Mensagem do Partido, ele veio com essa ideia. Um pouco baseada na experiência do PT italiano, do Partido Comunista italiano. E naquela época, e eu também continuo pensando assim, refundar significa fazer outro. Claro. Então, não sei se é o melhor termo. Eu penso que nós temos que tirar quem errou do ponto de vista do nosso julgamento político e ético, certo? Não só daquilo que está vindo de política. Só a questão judicial. Só a questão política também. É para lá, é para lá da questão judicial. Nós vamos ter que mudar nossas direções, porque está acabando o prazo em vários níveis e temos que ter, e está acontecendo isso durante essa nossa entrevista, está acontecendo por esses dias essa formatação. Tudo indica que no final de novembro nós vamos estar fazendo estes movimentos. Da questão da direção, da questão de por onde vamos, da correlação de forças internas. Porém, há uma coisa. Não há coletivo, seja religioso, seja time de futebol, seja companheiros aqui de TV ou do Boc News, que aguentem quando não há um caráter sólido de quem faz a política. É verdade. Tem que ter um caráter sólido. Eu sei, tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, mas as pessoas sabem o que eu sou. Eu quero ter firmeza de caráter e de posição. Até uma é isso. Não concordo. Até uma é isso. Eu concordo. É assim que tem que ser. E eu acho que o PT tem que fazer essa decisão depois de 36 anos de existência. Mudar, enfim. É hora de mudar. Mas vamos ver no que temos que mudar e o que temos que permanecer. Não é uma tarefa fácil. Não é mesmo. Agora, outra tarefa que também não é tão simples, deputada, é eleição. Porque nada com uma eleição depois de uma. Acaba uma eleição e começa a outra. Tivemos agora a eleição municipal. Agora vou mostrar a eleição para a mesa diretora da Câmara. Parece que não vai ter surpresa dessa vez. Vamos ver. Mas 2018 está aí, deputada. Nós estamos em 2016, mas 2018 politicamente está aí. E o cenário é um cenário de muita especulação a essa altura. E o seu nome é sempre citado como uma virtual candidata à Assembleia Legislativa. A senhora já foi deputada estadual, candidata à Câmara Federal. A senhora já foi deputada federal por diversos... Senadora eu não fui. Senadora não foi ainda. Olha aí, olha aí, olha aí. Quase foi candidata ao governo de São Paulo. Não foi. Você tem o nome da Júlia. Já disse o senhor que atrapalhou. A turma do PT que está aí. É a vida dura. A senhora vai contar essa história. Bom, bom, bom. Mas enfim, 2018, estaria nas suas cogitações, por exemplo, de voltar à Assembleia ou à Câmara Federal? Olha, Chico, eu acabei de ser eleita vereadora. Tenho que dar resposta às pessoas que confiaram em mim. Eu acho que eu tenho um papel na Câmara possivelmente diferente dos demais vereadores. Por causa da minha trajetória política, por causa do acúmulo de experiência que eu tenho tido. E principalmente, talvez, ser um baluarte e dizer, ô garotada, não é por aí não. Por aí não vai dar certo, não. Além de oposição ou situação. Sim, claro. Meu papel é outro, não é? Eu acho que essa discussão, ela vai ter que começar a ser posta no momento certo. Nós temos Natal, Ano Novo, Carnaval, tanta coisa ainda para fazer. E eu insisto, fui eleita para ser vereadora. Agora tem uma coisa que eu acho interessante. Tem uma possibilidade de eu voltar a ser deputado estadual agora, você sabia? Sim, por conta da eleição de... Não só, não só. Veja só, assim. Eu, nesse momento, sou a primeira suplente. Nós tivemos um deputado, era a segunda. Ele, o deputado Ângelo Perudini, ele foi reeleito, porque ele já tinha sido prefeito, de Hortolândia. Ele se tornou, ele foi para o PDT, ele se tornou prefeito. Só que a vaga é do PT. É da coligação do PT. Pronto. Então, eu subi um posto. Eu sou a primeira suplente. E nós temos um problema de medida judicial contra o deputado Geraldo Cruz, que foi prefeito de Embuidas Artes. Sim. Parece que isso ocorrerá dentro da próxima semana, nos próximos dias. Longe de querer que isso aconteça. Mas se isso acontecer, lá vou eu, por esse final de ano, para a Assembleia. Só que em janeiro, olha como é a vida, o deputado, gente, agora ele está sendo chefe de gabinete, não, secretário de governo Américo. Zé Américo. Zé Américo. Secretário de governo do Adade. Do prefeito Adade. O Adade não foi reeleito. Sim. O Zé Américo volta. Volta. Então, volta a ser a primeira suplente. Volta a ser a primeira suplente. Então, o Zé Américo voltaria para essa... Então, e aí eu volto. Mas aí são cogitações, né? O que eu tenho de concreto e também o meu compromisso é ser vereadora. Sim. Fazer um bom mandato. O que eu chamo de bom mandato? Quais são os assuntos que eu gostaria de priorizar? Sem dúvida, saúde. Sem dúvida, saúde. Claro, claro. Educação, a questão da mulher, a questão da cidadania, direitos humanos e cultura. Se eu completar essas cinco questões, já terei feito bastante. Especialmente na saúde. Sim. E diante, evidentemente, da crise financeira, a sua experiência é indispensável nesse momento. Nós temos aí a questão, por exemplo, a senhora citou a questão do lixo. E os levantamentos mostram que a prefeitura, o débito da prefeitura de Santos é da ordem de 70 milhões de reais. Agora é de lixo. Então, é uma situação crítica. Há até uma ameaça de paralisação de serviços, enfim. E essa situação precisa ser equacionada o quanto antes, assim como questões da saúde. A senhora falou em saúde e nós temos tido um atendimento, a demanda em Santos está aumentando consideravelmente. Então, uma unidade nova como a UPA central, prevista para atender até 15 mil pacientes mês, já está atendendo, vereadora, 20 mil pacientes. O que implica num custo maior. Então, essa é uma situação realmente muito séria e que saúde, como é a senhora, tem que ser efetivamente priorizada. Mas essa demanda, escuta bem, isso aconteceu quando eu era perfeita. É inevitável, porque a Santa Casa está aqui, a Beneficência está aqui, os grandes hospitais estão aqui, certo? E as outras cidades, infelizmente, não têm a retaguarda de saúde que precisariam. Então, a demanda vem para cá. Agora, a prefeitura tem que se preparar para isso. Para os recursos, não tem que ter que vir para a Santa Casa? Tem que vir, tem que ter algum tipo de lei, encaminhamento que diga assim, a cidade de Polo, de qualquer região metropolitana, ela tem que ter um plus. Ela tem que ter algum dinheiro a mais. Porque você vai chegar lá, o senhor está doido, o senhor é de São Vicente, então o senhor vai embora? O senhor vai ter fato lá na sua cidade? Não vai, isso é absurdo. Então, eu acho que há muita coisa a fazer. Eu acho que a experiência que Davi Capistrano me fez aprender, agora o Que Ouro, o Fausto Figueira, as pessoas que são do setor, eu acabo tendo o privilégio de poder utilizá-la. Esse é o fato de ter sido prefeita também. E as policlínicas estão resistindo até aí. Eu acho que essa foi... E agora vem o Hospital dos Estivadores. Pelo menos a previsão de abertura é daqui a um mês, mais ou menos, meados de dezembro. Imagina. Enfim, primeiro uma pequena parte, alguns leitos para a maternidade, mas de qualquer forma custeia, a prefeitura ainda busca viabilizá-la. O meu pai, João Inácio Souza, o Joãozinho do Instituto, morreu em 1971. Portanto, 45 anos. Você sabe que meu pai, ele era estivador, ele colocou a pedra fundamental do Hospital dos Estivadores, antes ele e os companheiros dele de trabalho fizeram uma capinagem. E o Hospital dos Estivadores está lá, vai, não vai, vai, não vai. Por favor, ô pai, dá uma luz aí para a gente ver se a gente faz algo com o Hospital dos Estivadores. Não, sem dúvida, e realmente é preciso buscar o custeio, porque não é fácil manter um hospital, não é fácil, especialmente a senhora que foi prefeita, sabe o quão é difícil manter essas unidades abertas e funcionando, e funcionando bem, sobretudo com médicos. E com remédios. E com remédio. E atendendo a população. É o que se espera exatamente dos nossos governantes, da nova Câmara Municipal de Santos, uma participação efetiva, atuante, fiscalizando o executivo, propondo leis, enfim, de uma forma transparente, com independência e autonomia. É o que todos nós esperamos, vereadora. Não tenha dúvida. Vereadora, só me resta agora, estamos chegando ao final do programa, passa muito rápido, mas de qualquer maneira é sempre muito interessante entrevistar a vereadora, ex-prefeita, ex-deputada, Sua amiga, né, Chico? Sua amiga. Enfim, desejar a você, Thelma, um bom mandato, mas um bom mandato à Câmara Municipal de Santos, e aguardar 2018, vamos dizer, o que 2018 reserva para os políticos de Santos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Chico, agradeço especialmente a você, internauta, que nos acompanha. Um grande beijo e até a próxima. Tudo bem. Esta foi a vereadora, ex-deputada, ex-prefeita Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores. Agradeço muito a presença da Thelma e especialmente a audiência e o carinho dos nossos amigos internautas. Muito obrigado e até a próxima edição do Jornal.